Direto da redação Carnaval fora de época O Rio de Janeiro está em clima de carnaval Desde ontem começaram, aliás, começaram na quarta-feira os desfiles do Carnaval fora de época Estão desfilando, desfilaram ontem, anteontem e ontem As escolas do Grupo de Acesso, que hoje tem mais desfiles, tem já as escolas do Grupo Especial Amanhã também as escolas do Grupo Especial E no domingo tem as escolas de Samba do Mirins Mas nós estamos ao vivo com a jornalista Cláudia Freitas, do portal Eu Rio Que está na Marquês de Sapucaí E acompanhou os desfiles da noite de quinta-feira e madrugada desta sexta-feira O desfile terminou agora pela manhã, como tem acontecido sempre Cláudia, dá pra gente os detalhes do desfile, o que está acontecendo, o que aconteceu E o que ainda vai acontecer na Marquês de Sapucaí, Cláudia Bom dia, Roberto, bom dia a todos Os portões da Marquês de Sapucaí foram abertos ontem às 19 horas E as arquibancadas ficaram lotadas nesse segundo dia de desfiles das escolas de Samba da série Ouro A primeira escola, a primeira agremiação a entrar na avenida foi a Lins Imperial Fazendo aí uma homenagem ao comediante Mussum Que, pra quem não sabe, o Mussum, ele saiu ali de Lins de Vasconcelos, né? Do morro ali da Cachoeirinha Pra fazer sucesso nos trepalhões, nos originais do samba Então a escola de samba, a Lins Imperial, fez essa homenagem ao comediante O filho dele também desfilou e ficou muito emocionado com a homenagem ao pai Logo em seguida, veio a inocente de Belco Rocho E levou pra avenida um pouquinho da festa dos orixais Que é uma festa tradicional, que acontece tradicionalmente em Recife Na sequência, veio a Estácio de Sá Que fez uma homenagem ao Flamengo O centenário do clube tomou a avenida E, Roberto, animou realmente as arquibancadas O público, os componentes da Estácio de Sá Cantaram o samba enredo com vontade Com animação, com garra E a Estácio de Sá, uma característica da Estácio de Sá Nesse desfile Foi o luxo O requinte das fantasias Dos carros alegóricos Muito brilho na avenida Levou muito brilho pra avenida Foi um desfile muito bonito da Estácio de Sá Em seguida, veio Acadêmicos de Santa Cruz Que fez uma homenagem ao ator Milton Gonçalves E na sequência, a Unidos de Padre Miguel Que falou sobre Orixá do Tempo O enredo foi em torno do Orixá do Tempo A Unidos de Padre Miguel também fez um carnaval muito bonito Um desfile muito bonito Também com muitas coreografias Que estavam sendo executadas pelos componentes Assim, com muito primor Estavam muito bem ensaiados Os carros alegóricos As fantasias também Da Unidos de Padre Miguel também Estavam muito bonitos mesmo E animados também Assim como a Estácio de Sá Também muita animação Foi uma característica também da escola na avenida E logo depois veio Acadêmicos de Vigário Geral Que levou um pouco da história De uma localidade aqui do Rio de Janeiro Chamada Pequena África Levou um pouco da história dessa localidade Desse cantinho aqui do Rio de Janeiro pra avenida Agora, uma coisa que chamou muita atenção Na Acadêmicos de Vigário Geral Foi a sua comissão de frente Que fez referência a negros Que foram vítimas de violência Inclusive, os nomes de alguns deles Estavam ali em alegorias Na comissão de frente Como, por exemplo, do caso do pedreiro Amarildo Lá na Rosinha Do caso da grávida A Catherine Romeu Da pequena Ágata E chamou muita atenção Foi o que chamou a atenção na avenida E no desfile Da Acadêmicos de Vigário Geral E na sequência veio a Império da Tijuca Com o enredo Samba do Quilombo E quem fechou aí Os desfiles das escolas Da série Ouro Foi a Império Serrano Uma homenagem a Manuel Henrique Pereira Que é um capoeirista baiano Muito conhecido Agora, nós temos um giro Lá na concentração Da Império Serrano E nós encontramos A Andréia Martins A Andréia Martins Ela foi musa Da Padre Miguel Em 2020 Não sei se você lembra desse caso Se vocês lembram desse caso No final da escola Ela passou mal Do desfile da escola Lá em 2020 Ela passou mal Desmaiou E em função disso Ela teve rompimento De próteses Aí teve que passar Para o tratamento médico E está voltando agora Na Império Serrano Ela conversou com a gente Estava um pouco nervosa Com muita expectativa Para esse desfile Qual foi o que ela falou? Estou Então, assim A emoção é A emoção é grande Primeiro, né Para estar novamente Depois de um ano e pouco Estar contando novamente No sol sagrado Que eu tanto amo Que eu já estou aqui Há 29 anos No mundo do samba E por conta, né Da superação, né Por conta do rompimento Da minha próteses Então, eu estou Assim, bem emocionada Assim, um pouco apreensivo Ao entrar nisso Porque aí passa o filme Na época Estou dizendo Do desmaio Mais assim, um ano de superação É pra mim Você pode falar um pouquinho Da sua fantasia Pra mim? Sim, claro Então, hoje Estreando, né Vale do Serrano Na Comunista Eu venho apresentando Eu venho apresentando em Ansan É um orixá E eu venho à frente Da ala quase Então, a fantasia É bem rica Em detalhes, né Pedraria Mas a arte da pintura É corporal Como todos sabem Então, muda da pintura Então, muda da pintura Então, muda A alteração, né E de bumbum novo Você pode chamar um pouquinho Pra gente? Roberto, quem visitou A Marquês de Sapucaí Nessa madrugada Foi o prefeito Eduardo Paes Ele passou por alguns camarotes Esteve na pista E conversou com os jornalistas Sobre o caso Da pequena Raquel Nós comentamos aqui ontem Aquela menina de 11 anos Que, infelizmente Foi uma tragédia Ela foi atropelada Por um carro Alegórico Da escola de samba Em cima da hora Esse carro Ele estava sendo retirado Ontem Da dispersão E acabou acontecendo Esse acidente A Raquel A pequena Raquel Teve uma das pernas amputadas E segue em estado gravíssimo No hospital Sousa Guiá O Eduardo Paes Ele disse que a prefeitura Vai também investigar Esse caso E que já se reuniu Com a RioTour Já se reuniu Com o Ministério Público E com a Justiça da Criança Nesse giro Que a gente deu aí também Pela pista Nós encontramos Uma figura Que é um ícone Do Carnaval Carioca Vamos ver quem é Estava com saudade Da avenida Sorredo Claro sim Porque foi quase três anos parado É uma festa mundial Uma figura nacional Que já vai para a nossa vida E o Rio e o Brasil Sem essa festa Maravilhosa Tem que foco Claro A gente precisa A pandemia A gente precisa Segurança Ela é de si Além disso tudo O Rio é festa O Rio é carnaval E nós somos carnavaleiros E tem que ter emocionado Então de voltar Estou emocionado Que nem se voltar Mais rápido Mas tem que ter cuidado A partir de hoje Não vai mais parar Agora Tem que ter consciência Qualidade E limpeza urbana Um abraço Para todos os carinhos da Colônia Cidade limpa Sorriso né É um ícone Do Carnaval Carioca E o Roberto Com relação aos atendimentos Que aconteceram aqui Na Marquês de Sapucaí Nessa madrugada A Secretaria Municipal de Saúde Deu um boletim Emitiu um boletim Parcial E segundo esse boletim Nessa madrugada Até quatro horas da manhã Foram atendidas Duzentas e sessenta e quatro pessoas Oito casos Mais delicados Mais graves Foram encaminhados Para unidades Da rede municipal E hoje então É o dia D Começa o tão esperado Desfile né Desfiles Das escolas de samba Do grupo especial Vamos passar aqui pela avenida Mais tarde A Imperatriz Leopoldo Tem Mangueira Salgueiro São Clemente Viradouro E a Beija-Flor De Nerofes É isso Roberto Eu volto com você No estúdio Muito obrigado Cláudia Obrigado aí Parabéns aí pela cobertura Muito boa cobertura O sorriso é uma graça O gari E que consciência Sobre limpeza pública Limpeza urbana E sobre a importância De se enfrentar Maravilha de reportagem Parabéns E segunda-feira Amanhã a gente não tem programa Mas segunda-feira Você vai estar aqui com a gente Para fazer um balanço Geral do carnaval Né Cláudia Sim com certeza Do grupo especial Que começa hoje Tem desfile também amanhã A gente pode fazer Segunda-feira Esse balanço Trazer esse balanço Para vocês Perfeito Bom dia E bom carnaval aí Cláudia E bom carnaval Legenda por Sônia Ruberti